Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim e hoje vou falar de deixar dinheiro na Nubank, deixar rendendo na Nubank. Eu deixo dinheiro na Nubank, eu considero a Nubank um bom lugar para deixar. Lembrando que agora eu vou falar a segurança da Nubank. Quando você deixa dinheiro lá, você vai estar ganhando quase 100% do CDI, que é uma taxa básica que o governo estipula de juros. Logo de começo, primeiro eu vou falar da segurança da Nubank. Ela tem segurança mesmo de um CDB, que é FGC, de proteção de 250 mil reais por CPF. Então, até 250 mil reais o governo te salva, te devolve dinheiro se a Nubank quebrar. Isso já é muito bacana, já me dá confiança para deixar, quem sabe, até 250 mil reais lá no banco. Mais que isso, já teria no risco de, se a Nubank quebrar, você perder uma quantia a mais, porque o governo só te salva, tem esse valor. É um bom lugar para deixar uma reserva de emergência. Eu deixo a minha lá, porque é rápido, prático e é fácil resgatar. Mas agora, muita gente acha que vai ficar rico na Nubank ou vai ganhar dinheiro. Então, aí que está o problema. Você não vai ganhar dinheiro. Na verdade, você vai perder dinheiro. Por que, Willis, vai perder dinheiro? Eu estou investindo. Você está investindo, mas vai perder nenhuma coisa, porque a infração está maior do que o rendimento da taxa Selic, por exemplo, a taxa básica. Depois que tira o imposto, a infração passa. O que é a infração, Willis? Então, a infração é o aumento dos produtos. O aumento dos produtos foram maior do que a rentabilidade do CDI, que é o exemplo da Nubank. Então, logo, seu dinheiro vai crescer um pouquinho, mas o dinheiro vai desvalorizar tão rápido, que mesmo crescendo um pouco, se você pegar aquele dinheiro, você vai comprar menos coisas do que antes. Então, você perdeu dinheiro. Tem que ficar bem caro. Você vai deixando a Nubank para perder menos dinheiro do que não deixar em lugar nenhum. Está entendendo? Então, você vai perder. Se você deixar debaixo da sua cama, vai perder mais do que deixar na Nubank. De qualquer jeito, você vai perder. Então, eu estou sendo bem honesto. A única forma de você ganhar é comprar ações e fixe. Qualquer coisa diferente, muito provavelmente, você vai perder. Então, é uma reserva de emergência. Você não vai ficar rico deixando na Nubank. Pelo contrário, muito provavelmente, você vai empobrecendo. Mas ele serve para você deixar uma reserva de emergência. Seu tio quebrou a perna, quer ajudar ele, pega dinheiro lá. Se você quebrou a perna, pega dinheiro lá. Sua mãe precisa fazer uma cirurgia. Pega dinheiro lá. Correto? Quero fazer uma viagem daqui um ano. Deixa lá. Viagem daqui dois anos. Deixa lá. Quero me aposentar e viver bem. Aí não, né? Aí você compra ações e fixe. Quero garantir um bom futuro para minha família. Comprar ações e fixe. Quero viver de renda. Comprar ações e fixe. Quero ganhar dinheiro a longo prazo. Comprar ações e fixe. Quero ganhar dinheiro no curto prazo. Não existe essa opção. Mas existe você deixar o dinheiro parado lá no Nubank até você usar no curto prazo. Então tem que entender isso. Não existe almoço grátis. Não existe dinheiro rápido. Não existe dinheiro lento. Devagar. Comprar ações e fixe. Lá no Nubank só serve mesmo para parar o dinheiro. Para perder menos. Eu digo que é uma renda fixa. Que é uma perda fixa. Só que é uma perda fixa em pouquinho. Então vale a pena deixar no Nubank. Eu deixo uma quantia da minha reserva de emergência no Nubank. Mas eu entendo que não é um investimento. Digamos uma forma de perder menos. Então tem que ficar claro isso na sua cabeça. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Comenta. Tenha um gostei. E até o próximo vídeo.